Crimes contra a vida. Um sobrinho acabou matando o tio após uma discussão familiar no Vale do Mucuri. O caso foi registrado na cidade de Itaipé. Deixa eu chamar o Fantônia aqui. Fantônia, Fantônia. Médis, esse fato teve um desdobramento no final de semana porque o Rodney Dutra Campos, de 51 anos, faleceu no Hospital Santa Rosária, onde estava internado. No último dia 23, ele foi transferido de Itaipé para Teoflotone para receber o tratamento mais especializado em função do ferimento que ele teve no abdômen, no disparo de arma de fogo. E com detalhe, Nicomédias, a vítima, o Rodney, ele foi alvejado com esse disparo de arma de fogo com a arma que pertencia a ele. Ou seja, o sobrinho, segundo a polícia, utilizou a arma da vítima para efetuar esse disparo. Em seguida, o Rodney foi transferido de Itaipé para Teoflotone, ficou no Hospital Santa Rosária, onde faleceu, e no dia seguinte ao crime, a polícia militar conseguiu prender o sobrinho. E aí a motivação do crime, você me pergunta, segundo informações da polícia militar, a disputa por bens da família, terras, uma disputa de terras fez com que o sobrinho efetua esse disparo de arma de fogo contra o tio e acabou produzindo a morte, acabou o resultado, foi a morte do tio. Então agora o sobrinho vai continuar recolhido no presídio, à disposição da justiça, vamos aguardar agora o julgamento. E Nicomedes, mais uma coisa até antiga, né, aqui da região, incomum a gente ver essas questões de crimes por conta, briga entre famílias, disputa entre terras, até que é uma situação um pouco, não é muito comum a gente noticiar, não, Nicomedes, mas lamentar aí a morte do senhor Rodney Dutra, e que trauma isso aí, ele ser também assassinado com a própria arma que ele tinha em casa, que foi apreendida pela polícia, Nicomedes. O próprio sobrinho, né, Fantone, lembra a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, né, é o tempo em que as pessoas tentavam resolver seus problemas, da forma como bem lhe conviesse, né, isso não cabe mais, né, ah, nós somos num outro tempo, né, gente. Mas, às vezes ou outra, aparece isso aí, Fantone, esporadicamente, né, uma discussão, uma briga por terra, graças a Deus, é, meu pai não deixou terra nenhuma pra mim, e minha mãe muito menos vai deixar, né, minha mãe tá firme e forte lá, graças a Deus. Ah, pelo amor de Deus, como que o povo briga por causa dessas coisas, né, a vida humana não vale nada, né, quer dizer, a discussão por causa de coisa de bem de família termina com um sepultado e o outro preso.